Chamaram todos nós brasileiros patriotas de otário, mas vamos ver realmente quem são os verdadeiros otários aqui. E a censura chega pra todos, hoje pra mim, pra você, mas amanhã é para os imbecis que acham pouco, sorrim e bate palma. E não esquente, pois esse vídeo vai ser muito breve. Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo aqui do canal Viver em Londres, e eu peço carinhosamente que você inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, e se você gostaria de saber um pouco mais de como é a vida de nós brasileiros vivendo aqui na Inglaterra, Reino Unido, acompanhe a gente no nosso Instagram, ele tá aí na telinha e você será muito bem-vindo por lá. E aí, tudo bem com você? Espero do fundo do meu coração que você e a sua família estejam ótimos, como nós estamos aqui, com as graças de Deus. Peço carinhosamente que venham participar do nosso canal no Telegram, já que muitas pessoas vêm reclamando que não estão sendo notificadas pela plataforma YouTube. E pra se juntar a nós, é só clicar no link do primeiro comentário nesse vídeo. E pra você que está à procura de um curso de inglês, clique no link da descrição desse vídeo, e saiba mais sobre o curso inglês na real, que pelo preço e pelo que o curso lhe entrega, eu tenho certeza que é o melhor curso de inglês do mercado. E sem mais delongas, bora lá pro vídeo. É triste ver a censura calando as pessoas, e também é muito triste sentir o gosto dela. Mas o pior de tudo isso é saber que tem pessoas que batem palma para a desgraça alheia. Pimenta no ânus dos outros é refresco, como diz muito bem um ditado popular. Hoje a censura é pra nós, conservadores. Mas amanhã é pra você, imbecil, que acha pouco. Sorri e bate palma, porque não é com você. Já são dois vídeos nossos aqui do canal que são removidos. E só pra informação, antes de você colocar um vídeo no ar, o vídeo passa por um processo de checagem. E caso algo de errado seja encontrado, o YouTube te avisa. Aí você consegue dar um jeito, editar conforme pede a plataforma. Até aí, tudo bem, não estamos reclamando aqui disso. Só que no caso dos nossos vídeos, já estava tudo certo. Já estava no ar, no YouTube, com milhares de visualizações. Aí, alguns dias depois, sem mesmo ter o direito de ser avisado, os nossos vídeos foram removidos. E com certeza, o vídeo deve ter causado dor de cabeça em alguém. E quando é assim, nós sabemos muito bem. Tomou Doril, a dor de cabeça sumiu. Simples assim. E eles são os bichão mesmo. Qualquer coisa que pode vir a ser pedra no caminho deles, simples. Manda pagar, manda derrubar. E dane-se se a renda desse vídeo é pra ajudar a trazer comida pra sua família ou pros seus filhos. Não importa. Eles não estão nem aí. O importante mesmo é que a imagem dessas pessoas continuem sendo blindadas. A deputada mais bem votada de São Paulo teve definitivamente todas as suas redes sociais bloqueadas. Bia Kicis também teve o mesmo fim. E sem falar de vários outros que tiveram essa mesma história repetida. E ainda tem pessoas que acreditam que nós teremos oposição no Brasil, com o Senado e Câmara forte pra combater esses vilões da democracia. Simplesmente porque somos maioria. Mas não nego pra vocês que o custo acreditar que isso vai acontecer. Serão todos facilmente podados como grama de jardim. Simples assim. E o fato é que isso já aconteceu. Continua acontecendo. E contra fatos? Hum, não há argumentos. E se o Lalao subir a rampa serão simplesmente dois lados no Brasil. Esquerda e esquerda. Eles não precisam de ninguém. Quando eles têm todo mundo do lado deles. Menos a maioria do povo brasileiro. Que diz a Constituição que todo poder emana do povo. Mas não é bem isso que nós estamos vivendo no nosso país hoje. Que de poder o povo não tem nada. E como nossos vídeos foram removidos aqui da plataforma, eu presumo que pode acontecer como aconteceu com vários influenciadores. Como por exemplo o Nicolas Ferreira. Que suas mídias só aparecem fora do Brasil. E isso é muito triste. Pois hoje o canal é minha ferramenta de trabalho. E é daqui que eu sustento a minha família. E também o pub onde eu trabalho. Que por diversas vezes também tentaram me prejudicar. Mas não conseguiram. Então sentir esse gosto da censura é muito triste. E por favor eu peço aqui pra vocês e já agradeço de antemão que você comente o nome da cidade que você está nos acompanhando do Brasil. Pra eu ter certeza que as notificações e que os nossos conteúdos estão chegando até você. Patriotas otários. Assim foram chamados todos os manifestantes que estão embaixo de chuva de sol dormindo em barraca passando fome e sede pelo deputado do PT Rogério Correia de Minas Gerais. Um deputado que no site Rank dos Políticos é chamado de péssimo parlamentar quadrilheiro parasita lixo vagabundo irresponsável devedor de favores e vergonha de Minas. Esse deputado chamou todos os patriotas que estão na frente dos quartéis protestando fazendo algo que é de direito como diz a nossa própria constituição chamou todos nós incluindo a mim pois eu também vou nas ruas aqui de Londres protestar contra o que vem acontecendo no Brasil chamou todos nós de otário um deputado que faz parte do pior partido do Brasil faz parte da maior corja de bandidos de colarinho branco do nosso país e que apoia o maior corrupto da história desse planeta e nós que vamos pra rua lutar contra tudo isso é quem somos os otário otário é quem confia em você no partido das trevas no ladrão que longe de ser escolhido pelo povo democraticamente foi colocado lá por juízes da mesma laia quem é esse deputado pra chamar todos nós de otário e aqui vai algo que serve como uma luva pra todos nós termos a certeza de quem são os verdadeiros otários aqui a floresta estava encolhendo mas mesmo assim as árvores continuavam a votar no machado que foi inteligente o suficiente pra convencer as árvores que por ele simplesmente ter um cabo feito de madeira de que ele fazia parte das árvores então os verdadeiros otários são os que votam em alguém que convenceu os pobres que era pai dos pobres então não somos nós patriotas que estamos indo nas ruas lutar contra tudo isso não somos nós os otários aqui não somos nós os manés aqui mas sim vocês minoria que tem um sistema a favor de vocês que colocou então o pai dos pobres como presidente novo presidente eleito do Brasil e vou ficando por aqui com esse vídeo e eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado e se você gostou aquela regrinha básica do youtube dê seu like comente principalmente da cidade de onde você vem nos acompanhando e se você não é inscrito no canal inscreva-se e ative aí o sininho de notificações pois é sim muito importante cada visualização em cada vídeo que nós postamos aqui é muito importante pra nós já que esse é o nosso trabalho e é daqui que eu cuido da minha família belezinha e se você está preocupado com as notificações do youtube inscreva-se no nosso canal do telegram pois lá eu tenho certeza 100% que você será sim notificado sempre que nós postarmos um vídeo aqui e a gente pede pro papai do céu que nos dê muita saúde porque do resto a gente vai correr atrás e se você espirrar onde estiver perto saúde a gente se vê num próximo vídeo e num futuro bem próximo tchau tchau tchau